Olá, para você que está aí ligadinho no Família dos Devotos, começa agora mais um Família que Constrói. E sabemos que aqui no Santuário a nossa família constrói por meio da partilha, por meio da devoção, por meio do amor. E é justamente isso que nós vamos falar hoje. Por algum acaso você sabia que existe um projeto chamado Manto de Amor? Não! Ah, nós vamos conhecê-lo e a nossa convidada para conhecê-lo já está aqui a Dona Olinda. Dona Olinda, chega aqui com a gente, venha cá para partilhar um pouquinho desse amor junto conosco. Inclusive, olha, ela já está aqui nas mãos com o Manto, que faz parte desse projeto. Dona Olinda, conta para a gente como é que é fazer parte da Família dos Devotos. Olha, eu não sei, é uma emoção tão grande até de falar para vocês, de fazer parte da Família dos Devotos, porque tantas coisas que ela faz, que a mãe nos dá, através da campanha da Família dos Devotos, porque são projetos que enganjam, põem as famílias, essas, esses moços, essas moças que aí estão. Então, gente, é uma alegria muito grande eu tenho de fazer parte da campanha dos Devotos. Então, bora lá fazer o seguinte agora. Eu convido a senhora e você que está aí nos acompanhando também a conhecer esse projeto lindo que borda esses mantos. Manto de Amor. Vamos lá conhecer? Vamos. Vamos lá. Você também, vamos conhecer com a gente. Bom, Dona Olinda, já estamos chegando aqui na sala do projeto Manto de Amor para conversar com eles e conhecer um pouco mais esse projeto. Por favor, Dona Olinda, pode entrar, por favor. Aqui nós vamos conversar com a Nivalda. Pode ficar ali ao ladinho dela, Dona Olinda. Pode ficar ali. Exato. Vamos conversar com a Nivalda, né, que é a professora aqui. Nivalda, conta pra gente. Qual é o objetivo desse projeto? Bom, o objetivo é preparar, né, os aprendizes para uma profissão futura. Isso impacta muito na vida dos jovens, né? Porque a gente vê os jovens em muitas situações sem perspectiva ou sem se imaginar no que vai fazer numa profissão, em como é que vai entrar no mercado de trabalho. E o projeto ajuda isso, né? Isso. Elas chegam aqui, na verdade, sem muita expectativa, né? Depois, agora, já está todo mundo amando a costura, não querem ir embora de jeito nenhum. Aí está todo mundo feliz. E como é que você se sente, enquanto professora aqui desse projeto, de ver esses rostinhos felizes por estarem aí já preparados ou se preparando para entrar no mercado de trabalho? Ah, é uma satisfação imensa, né? É muito bom você ver que eles começaram do nada e agora já conseguem fazer peças inteiras. É muito bom. Dona Olinda, a senhora entende mais ou menos de costura? Não. Não? Nada, nada. Nada. Ah, então nós vamos fazer o seguinte. De cozinhar. De cozinhar. De costura, não? Sim. Então nós vamos fazer o seguinte. Vou pedir, então, para a Nivalda, para mostrar um pouquinho para a senhora como é que funciona aqui o projeto. Para a senhora conhecer e, quem sabe, aprender um pouco de costura. Combinado? Pode ser. Quem sabe eu aprendo para passar para os outros também, né? Então, bora lá, me empresta o manto aqui para vocês aí aprenderem, para a senhora aprender um pouquinho também. Bom, a Axa já ensinou um pouquinho a Dona Olinda como fazer aí algumas coisas nessa arte, nobre arte da costura. Mas eu quero saber de você, Axa, como é que você se sente participando desse projeto? Ah, foi meio que um sonho, né? Que desde quando eu era pequena e eu pensava assim, ah, eu quero ter um trabalho fixo, aprender alguma coisa de costura, porque a minha mãe é costureira desde pequena. Eu olhava ela mexendo na máquina e falava assim, nossa, será que eu vou conseguir, eu vou aprender a mexer nessa máquina? Ou seja, a gente pode dizer hoje que com a ajuda da Dona Olinda, com a ajuda das pessoas que fazem parte da nossa família dos devotos, você está construindo, você está também construindo o seu futuro? Ah, estou construindo bastante, tipo, é meio que com esse trabalho, abre várias portas de emprego no futuro também. Tipo, agora eu acho que eu não tenho tantas chances pela minha idade, mas ano que vem eu já tenho novas expectativas também. Então já tem um projeto aí para o ano que vem, umas novas expectativas, novos caminhos se abrindo, né? Está vendo só, Dona Olinda, com o pouquinho que a senhora colabora todo o mês, a senhora está ajudando no futuro dessa moça linda aqui. Olha, eu nem sei o que falar, a gente sente tão importante, porque é uma coisa maravilhosa, né, gente? Ver essas meninas aqui aprendendo um trabalho tão lindo como é fazer os mantos, né? E outras coisas mais. E como é gostoso ouvir ela falar que daqui a um ano ela tem um projeto diferente para ela seguir. Axa, se você pudesse falar alguma coisa aí para Dona Olinda, quisesse falar alguma coisa para Dona Olinda e para quem está nos acompanhando, inclusive, que faz parte da nossa família, que todos os meses estende sua mão generosa para fazer a sua doação, o que você falaria para eles? Ah, primeiro de tudo eu quero agradecer também a você e também as outras pessoas que ajudam os projetos, que sem esses projetos não haveria novas oportunidades profissionais no futuro de alguns adolescentes também. E foi muito importante para mim, eu estou muito feliz de estar aqui e é isso. Bom, muito obrigada, viu, Axa, também por falar um pouquinho para a gente na sua simplicidade de adolescente para mostrar para a gente também aqui como é importante fazermos parte da família dos devotos. E você que está aí nos acompanhando, claro, a Dona Olinda já convidou, mas eu reforço esse convite. Venha fazer parte conosco da família dos devotos, essa família que constrói a partir do Santuário Nacional. E não constrói apenas e tão somente paredes, não, não constrói apenas e tão somente a casa da mãe aparecida, mas constrói pessoas, constrói futuros. E você, quando faz parte da família dos devotos junto conosco, também ajuda a construir essas pessoas, a construir esses futuros. Bom, a gente está encerrando aqui, mas nós não vamos encerrar sem dar um tchau de todo mundo aí, para todo mundo que está nos acompanhando lá. Vamos dar um tchauzão! Tchau!